Bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E vamos começar um weekend vlog. Agora são 10 horas do sábado. A gente acabou de chegar do mercado. Vamos fazer a compra da semana. E estamos com a casa limpa também. Porque ontem à noite a gente decidiu dar uma organizada aqui em casa. E é isso. Agora a gente vai guardar as compras. Tomar café da manhã, porque a gente ainda não tomou. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês. Vou fazer um cafezinho pra gente. Acabamos de guardar as compras. E eu vim explicar como que vai ser mais ou menos a dinâmica desse vídeo. Hoje é sábado. Então, meu dia vai ser trabalhar agora de tarde. Começo a trabalhar meio de meia. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Eu começo a trabalhar meio dia e meia. Acabo umas 6 horas, mais ou menos. E aí a tarde, a noite, a gente vai fazer alguma coisinha pra comer. E eu também vou gravar pra vocês. O sábado vai ser basicamente esse. Nada muito novo. É trabalho. Enfim. A mesma coisa de sempre. Eu acho que a sogra também vai estar lá em Nova Iorque. Sério? Ela postou uma foto. A Tiago é com a papeira, viu gente? Esqueci que tá gravando. Eu não vou cortar. Eu acho que tá gravando. Eu acho que é legal. Você vai fazer ovo? Uhum. Você vai fazer ovo? Eu acho que eu tô com a minha galera pra ler. Com certeza que a gente tem como é que vai dar aqui no Moraco. Ah, verdade. Nossa, que triste, né, amor? Poxa. Nossa, eu dei que comeu o waffle. Moreno. E aí, gente? Vamos lá. Gente, já estou por cá no escritório, são 15, já faz um tempinho que eu comecei a trabalhar, e o desabafo é sempre muito difícil trabalhar de sábado, porque durante a semana a minha rotina é bem parecida, a gente trabalha praticamente o mesmo horário em casa, e aí de sábado ele não trabalha, e aí ele fica bem mais tranquilo, e aí eu fico querendo ficar com ele, só que eu tenho que trabalhar. Aí eu mostrei pra vocês aí o período da manhã, né, tudo que a gente fez, depois do café da manhã a gente tomou na cama mesmo, e ficamos assistindo a série que eu mostrei, é uma minissérie na verdade, é Um Dia, One Day. É legal, assim, a gente tá assistindo ela, ela tá meio que prendendo a gente, só que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, a Belinha quer participar do vlog. Oi, é isso, aí a gente ficou assistindo, como a gente tomou café da manhã bem tarde, a gente ainda não almoçou, a gente ainda não tá com fome, o Tiki vai preparar, geralmente de sábado ele que prepara o almoço, durante a semana sou eu. Quando eu trabalho de tarde, de sábado ele que prepara. E é isso, aí já a gente almoça rapidinho, e eu continuo trabalhando. E aí eu vou mostrando o dia aí pra vocês, o que tiver de interessante. Ah, e a noite eu falei que a gente vai fazer alguma coisa pra comer, né, é guacamole, a gente vai fazer pela primeira vez, eu nunca fiz. E aí o Tiki, inclusive, foi comprar os Doritos, né, que a gente vai fazer com Doritos, é um guacamole bem, assim, improvisado. E a gente esqueceu de comprar na hora que a gente desceu, no mercado não tinha, aí a gente falou que ia passar na padaria pra pegar, a gente acabou esquecendo. E ele foi agora buscar o que faltava. E é isso. E é isso. E é isso. Gente, olha esse almoço, delícia. Hum, tímido. Ó, o Thiago preparou um almoço pra nós, que delícia. E tá uma chuva lá fora, olha isso. Gente, apareci, agora já são quase nove horas, umas 8h40, mais ou menos. Depois do trabalho, a gente tomou um café, ficamos assistindo mais um pouco da série, e agora a gente tomou um banho pra vir preparar a guacamole. E aí eu vou gravar pra vocês, mais ou menos a receita, porque vai ser uma receita improvisada, porque a gente vai fazer com Doritos, não tem todos os ingredientes. Eu não sei, vai algum tipo de pimenta, que eu não tinha no mercado, só que na receita estava escrito, se não tivesse, poderia usar a pimenta do reino. Então, assim, vai ser uma receita improvisada, mas vai ficar bom. E aí eu vou gravando aí pra vocês verem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Otimizar meu tempo Eu saio pro almoço A minha comida já tá pré-pronta Teoricamente E também porque assim eu vejo que Eu consigo seguir uma alimentação mais saudável Que aí eu não fico com preguiça De preparar algo mais fácil A comida já tá feita E aí por isso E aí mais tarde, quando eu for vir fazer as marmitas Eu gravo um pouquinho pra vocês E por enquanto aí Sempre tá novidade, estou trabalhando A mesma rotina de ontem, esse fim de semana Tá sendo de muito trabalho Mas tá ótimo O próximo a gente consegue aproveitar e fazer outras coisas Já eu apareço aqui Pra falar com vocês Tchau 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 De segunda até quarta. Então a marmita que eu faço no domingo. A comida é pra durar de segunda a quarta. Contando almoço, janta e a beauty. E aí lá na quinta-feira ou na quarta-feira à noite. Eu faço pro restante da semana. Por quê? Porque eu acho que muito tempo armazenado a comida não fica tão boa. Na minha opinião. Porque a gente não congela. A gente deixa ela pré-pronta assim na geladeira. Deixa congelado o feijão apenas. Que eu faço uma quantidade pra semana inteira. E aí eu congelo a maior parte dele. Eu vou descongelando nos dias. Que ainda mais fresquinho. De resto, eu preparo assim o arroz. Que a gente consome em segunda a quarta. Depois a gente vai dando uma revisada. Se a gente sente necessidade. A gente faz mais arroz pro final da semana. Se não, a gente vai consumindo o que tem. O que eu também faço é deixar cortado, por exemplo, a batata doce. Eu deixo ela picadinha, já lavada e picadinha. Bem armazenada num pote. E ela fica super boa. E isso de segunda a quarta. Lá na quinta-feira eu corto o restante. E deixo. Então, tipo assim, ela não fica a semana inteira armazenada, cortada. Na primeira tentativa, eu cortei também a batata inglesa. Não deu certo. Ela fica preta, você tem que cortar na hora que você vai consumir. Foi uma coisa que eu entendi no processo. Então, no dia que eu for fazer o purê. Aí sim, eu tomo um pouquinho mais de tempo ali pra fazer isso. Só que tá ok. O que importa é que a comida fique boa e fresquinha. E aí, no geral, é isso. Quando eu estiver preparando, eu mostro. A cenoura também. Eu deixo ela cortada. Segunda a quarta, né? Armazenada certinho. E por aí vai. É nesse esquema. A gente vai tentando achar o que é melhor pra gente. E o passarinho tá querendo falar mais alto que eu. E é isso. O importante é a gente achar o que é melhor pra gente, né? O que tá funcionando pra mim hoje. É dessa forma que eu tô fazendo. Pode ser que daqui a um tempo não funcione mais. Aí eu vou mudando, adaptando. E assim, aqui em casa é assim que tá funcionando. Por enquanto, eu mostro pra poder inspirar, ajudar vocês, assim, de alguma forma. Quem também tem vontade de fazer. Porque depois que eu postei o primeiro vlog, uma amiga minha veio conversar comigo e falou Nossa, eu tenho muita vontade de fazer essas marmitas. Só que eu não sei como fazer cada alimento. E assim, eu também não sei. Eu não sou uma experte. O que eu sei é o que eu sei preparar. O que a gente sempre consome, como eu disse. Geralmente são as mesmas coisas. Uma vez ou outra a gente muda, assim, o cardápio. E o que importa é tentar, sabe? Você pegar aquilo que você já consome. Tentar fazer um... Deixar uma parte preparada. E você vai vendo o que tá funcionando. O que não tá. E vai adaptando. Essa é a ideia, assim. Eu fiquei feliz, inclusive, que ela veio perguntar. Que significa que, de alguma forma, incentivou ela a ser objetiva. Que, né? Ter essa troca. Eu compartilhar. Aprender também muito aí com vocês os comentários. E é isso. E agora eu vou pro preparo. E vou mostrando tudo pra vocês. Gente, tem coisa melhor depois de um fim de semana corrido? De muito trabalho? Marmitas feitas, ó. A batata doce e a cenoura da semana. Estão cortadas, lavadas. Alface também. A proteína, a carne. Eu tô temperadinha pra eu fazer bolinho de carne. Eu cortei em tirinhas o filé. Temperei também. Agora é só armazenar tudo e ir consumindo durante a semana. Enquanto eu fiz tudo isso, o feijão tava cozinhando. Então, assim. O preparo é super rápido. Vale a pena. É um tempinho a mais que gasta no fim de semana. Mas a gente ganha tempo durante a semana. Gente, apareci. Finalmente dando as caras. Agora já são quase sete e meia. O tio já tá aqui em casa. Eu também já terminei o trabalho. Já fiz as marmitas. Gravei tudo pra vocês. A gente aproveitou pra tomar um cafezinho. Na cafeteria. Eu gravei só um pouquinho. Mas tava muito bom. Eu tava morrendo de feriça. Depois do café deu até um upzinho. Eu aproveitei pra dar uma organizada na semana. Inclusive, eu voltei a estudar amanhã, segunda-feira. Foco total. E aí eu vou gravar mais sobre os estudos. Trazer aqui pra vocês. É isso, gente. Esse foi o vlog de fim de semana. Gravei de tudo um pouquinho. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre alguma coisa. Sobre as marmitas, né? Quiserem que eu traga um vídeo em específico. Porque como eu gravo de tudo um pouquinho. Eu não consigo me prolongar tanto num único assunto. Senão fica muito extenso. Mas falem aqui comigo nos comentários. Caso vocês queiram. É isso. Obrigada por terem assistido. Se você gostou, curte. Comenta aqui embaixo. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever. E um beijo. Que vocês tenham uma ótima semana. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.